Música Palestra sobre reforma, entre as, da Previdência, foi realizada em Ipirá. Música Ipirá, cidade localizada no interior da Bahia, inserida no território denominado Bacia do Jacuípe, recebeu lideranças do referido território para participarem de palestra ministrada por Miguel Rosseto sobre reforma, entre aspas, da Previdência Social no Brasil. Nós vamos conversar sobre a Previdência Social, sobre o INSS, por conta de que o governo Bolsonaro, agora em fevereiro desse ano, vocês estão acompanhando um pouco isso, ele encaminhou uma mudança da Constituição Brasileira, chamada Projeto de Número 6. E esse projeto muda muito as regras da Previdência Social. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos falar um pouco, primeiro, o que é que nós fizemos e que está sendo mudado. O que é que nós achamos que nós temos que lutar para derrotar esse projeto, porque ele é ruim para o povo brasileiro e para o nosso país. A primeira coisa que eu acho que é importante quando nós nos encontramos... O evento aconteceu nesta quarta-feira, 17 de 4 de 2019. Miguel Solvatelio Rosseto é político, sociólogo e sindicalista brasileiro. Como metalúrgico e petroquímico, ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e o Partido dos Trabalhadores, o PT. Foi ministro do Desenvolvimento Agrário dos Governos Lula e Dilma. Foi presidente da Petrobras Biocombustível, de maio de 2009 até março de 2014. E ministro da Secretaria-Geral da Previdência da República e do Trabalho e Previdência Social no governo Dilma. Foi também vice-governador do Rio Grande do Sul durante a gestão de Olívio Dutra e candidato ao governo do Estado em 2018. Algumas pessoas indagam. Vale a pena participar de uma palestra com alguém que é base de um partido que foi derrotado pelo atual gestor e propositor da reforma, entre aspas, da Previdência? Pode ser obtida duas respostas para esta pergunta. Se você tem opinião própria, é capaz de interpretar e discernir a realidade dentro de um conteúdo exposto, sim. Se você não tem capacidade para tal e acredita que teoria e prática caminham de mãos dadas, continue exercitando a sua mente. No evento, foram abordados temas importantes, em especial sobre os prejuízos que serão causados, principalmente para a classe oprimida que sonha chegar à sua aposentadoria, caso a reforma, entre aspas, passe da forma apresentada. A primeira coisa que eles querem mudar na Previdência Social é dificultar a aposentadoria. Como é que é isso hoje? Eu vou ser rápido, aqui na conversa a gente pode aprofundar mais. Porque são mais de 60 artigos que eles estão mudando. E cada vez que a gente estuda, a gente descobre uma maldade mais moderna. Eu vou falar das principais, depois a gente pode se dedicar. Por que eles estão complicando a Previdência e praticamente proibindo a aposentadoria de muitos trabalhadores e trabalhadoras? Primeiro, eles aumentam a idade. E aqui uma coisa impressionante, porque a idade que é aumentada para se aposentar, é basicamente a idade das mulheres. Os homens praticamente aqui, fica com 65 anos geral e 60 para agricultoras. Mas as mulheres passam de 60 para 62 e as agricultoras de 55, que é hoje, com 60 anos. As professoras do setor público passam a trabalhar mais 10 anos e do setor privado mais 5 anos. As lideranças presentes participaram de forma direta do debate, tirando dúvidas, contribuindo com o conteúdo em pauta e fortalecendo, pelo menos teoricamente, a ideia de unir as organizações populares para os enfrentamentos no intuito de derrubar a tal reforma, entre aspas, da Previdência. A reforma da Previdência, o governo quer votar um projeto aonde vai atingir toda a federação, né? E a gente sabe que a Previdência tem o seu regime, né? O Estado tem o seu regime, os conhecidos têm o seu regime, né? Já foi através da auditoria que a Previdência não é deficitária. Isso daí é importante ser dito, ser reforçado, mas também a contradição agora, né, que esse desenvolvimento quer fazer perdão de dívida de grandes, dos milionários, né? Com isenção fiscais de milionários. Em 2015, ministro, o senhor colocou que sete pontos seriam discutidos na reforma da Previdência. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta que o senhor tinha para a reforma. E outro ponto que eu queria que o senhor colocasse é... Na CPI que foi feita sobre a Previdência, presidida pelo senador Paim, ele coloca, como o meu antecessor aqui disse, que não há déficit na Previdência, né? Há um superávit. Há muitas colocações, inclusive aquela auditora, ministro, Maria Bússia Fartarela, ela bate na fé do tempo todo e nós não temos déficit na Previdência, está provado isso. O Paim também fala sobre isso. Existem várias entidades, vários níveis de representação da nossa sociedade. Dessas representações da sociedade civil, no sentido de que não compreender o seu papel na formação e no voto e nas reformas que existem, que são propostas a nível nacional, a nível estadual, de todas as formas. Na última década, o nosso território perdeu mais de 30 mil pessoas, provavelmente com a migração. E esse povo quem é? A juventude. No nosso território, a gente não tem universidade, então nossos jovens que desejam estudar, que desejam trabalhar, precisam ir embora. Quem fica aqui? Mulheres, basicamente, e os idosos, porque já têm uma vida estabilizada por meio da aposentadoria ou de alguma pensão que recebem. Então, o impacto da reforma da Previdência, como está sendo proposta para o nosso território, é muito pior. É muito mais violenta do que a gente ouve falar e do que o senhor apresentou aqui. Pode ter certeza disso. O importante é a vida. O importante é o crescimento humano das pessoas. E nós só podemos fazer isso se tivermos pessoas como o senhor reconstituindo essa caminhada que o Brasil teve, suas interrupções. Nós sabemos que alguns fraquejaram no percurso que nós estamos acompanhando isso desde 88 e vivendo nas caminhadas que foram implantadas pelo presidente Lula e por tantos outros nomes, como o senhor e tantos outros que não fraquejaram. E é que nós discutimos com a fedade, a aguarda, com os companheiros dos sindicatos, a importância do que eles estão colocando, que tem uma comissão em Brasília que funciona com os deputados para não votar na reforma da forma que está e haver mudanças. Também eu acho interessante que a comissão discuta lá a importância de retirar da reforma, se estiver incluído lá, a continuação do sindicato poder declarar os trabalhadores rais. Essa reforma da Previdência, e quem a apresentou, colocou como se ela fosse uma solução para combater os privilégios do nosso país. Mas a gente sabe que os verdadeiros privilegiados são os bancos e não o povo. E onde é que está escrito nessa reforma que os bancos, que é inclusivo, que mais cresce e mais luta com a recessão econômica? Onde está escrito que eles vão ser? Nós percebemos a necessidade de colocar uma nota de repúdio à reforma da Previdência e trago essa proposta para todas as câmaras da bacia do GECUIP que se coloque e repudie essa reforma nos termos que aqui está. Ou então a nossa função de vereador e vereadora é inútil. Para que servimos lá? A gente representa quem? O quê? A gente representa quem? A gente representa quem? Michel Temer e Bolsonaro vem mantendo agora e retirar 10 reais do salário mínimo. Pitadas, esse ano, deixa de entrar e circular no município de Pitadas quase 1 milhão de reais. 800, quase 900 mil reais, deixa de circular. Só da aposentadoria rural. A gente não vem percebendo que o diagnóstico foi errado e o remédio já vem matando desde a transferização. E aí assim, quando a gente vai para a Previdência, a gente já percebe que os medicamentos já estão causando efeito muito grave na saúde brasileira. Mas não é na saúde brasileira, enfim, na saúde corporal, mas vem na saúde do trabalho brasileiro. E é preciso entender que a massa tem força e está me deixando angustiada a falta de união das lideranças desse grupo que está carregando. Porque se eu manifesto a minha indignação sozinha, fica mais difícil. Mas quando manifesto a minha indignação em conjunto, é claro que isso vai ter uma força maior de luta. Porque a reforma da Previdência pode até passar, mas é necessário que nós estejamos na luta para que isso não aconteça. Quando nós vamos às casas, nós subimos aos palanques, a promessa do pedido de volta é você estar sempre do lado do povo. Por isso que o governador Gil bateu firme aqui e é correto. E quando os deputados, que sejam deputados estadual, federal, que sejam, quando ele vai para cima do palanque, ele fala que está do seu lado, que é para você pedir ao eleitor que está hoje em termos acesso, mas que peça o voto para ele que ele vai estar do lado do povo. E muitas das vezes não está. Então, assim, eu quero que o senhor mostre a importância de ser um eleitor como um todo, de todas as categorias. seja que vá ao, se não conseguir chegar, que veio acesso ao deputado federal, mas que chegue ao seu vereador, que ele chegue ao senhor deputado estadual, até que chegue ao deputado federal. Eu acho que acredito que no lado dos senadores vão haver problemas, que os nossos, os três senadores do nosso estado vão ser com certeza contra essa perversidade, né, e que os deputados federais se sensibilizam e que evitem, evitem que cometam esse crime chamado reforma da Previdência no nosso país. Eu já estou aposentada. Vai me afetar? Não vai afetar? Se passar isso aí, hoje o que nós falamos é o mínimo. Se era o pagamento solidário, como fica a minha aposentadoria? E da Bahia, né? Como devemos fazer, está aqui, estamos aqui numa plenária de liderança, de pessoas preocupadas, que tem uma representação, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da Bahia e da Bahia de Campinas. O que devemos fazer com a larga experiência que tem você? A capa da Carta Capital esse mês trouxe Lula um ano de infâmia. Então, isso foi o início para que esse sistema que está começando a ser implantado aqui e temos que estar firmes para barrar, começasse. E muitos que votaram no governo Bolsonaro, hoje, tomara que esteja arrependido mesmo, porque eu vejo no meio de nós, que apoiou o governo Bolsonaro na campanha. Resistir às injustiças deve fazer parte da nossa caminhada. Nós precisamos sempre resistir em qualquer lugar, em qualquer circunstância, às injustiças. como também, às ilhas de privilégios. Às ilhas de privilégios. Nós acreditamos, e hoje eu ando muito preocupado, porque a sociedade brasileira não está acreditando nas instituições. Não acredita nos partidos políticos, não acredita em outras instituições, e isso vai criando um sentimento de muita paralisia. E é ruim. Quando a sociedade não está mobilizada, não está com vigor, não está com energia positiva, acreditando. Nós estamos aqui no debate. Mas é preciso a gente ir em outros espaços para o povo no dia a dia. Eu lhe parabenizo quando o senhor sai lá do Rio Grande do Sul, de viajar para o Nordeste, para o semiárido. Tem muito prefeito que tem caretas ali, que está lesando a possência das pessoas, e sonegando a União. Recolhe e não repassa. Você acha que está recolhendo o seu contra-cheque, mas que está repassando com a fonte. Quando chega lá, você vai se aposentar, está na maior dificuldade, porque não está informando que foi recolhido o seu INSS. E quando falou aqui, o ministro, e que o Brasil tem jeito, o Brasil não está quebrado, é só gerar emprego e renda, que a previdência está bem. Eu vou citar que o exemplo de empirar. Aqui não se criou emprego, aqui tirou emprego. Aqui tem um mercado aqui, ministro, aqui em frente, que tinha 41 famílias que viviam nesse mercado aqui. Estão todas desempregadas, passando por dificuldade. Tinha ali mais três fiosos, quem tinha mais seis famílias desempregadas, destruiu, destruiu o emprego dessas pessoas. Então, essas pessoas aí, são os responsáveis pela situação que vive a previdência hoje. É fácil de ser entendido que toda tentativa, as pressas ou imposição, sempre fracassa antes do final. Não é justo que quem pague determinada conta sejam os que não consumiram o fruto gerador. Se realmente a tal reforma, entre aspas, fosse para tirar privilégios existentes, com certeza não seriam os oprimidos que sofreriam com esta. É importante a população ficar ciente do abismo que existe entre a teoria e a prática no mundo dos humanos, entre aspas. Aqui foi mais um plantão 24 horas da TV IPW, trazendo a informação com responsabilidade até você. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse trabalho, deixe seu like se você gostou, se você não gostou, dê o seu dislike e fale o que você não gostou. Deixe seus comentários aqui abaixo nesta reportagem. Um abraço e até a próxima oportunidade. Um abraço e até a próxima oportunidade.